Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal GF Collectum No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês aqui pessoal, esse pack aqui da Matchbox Vamos abrir ele juntos aqui, tem algumas miniaturas tops aqui como essa capa, ela é linda demais Também esse fusquinho pessoal, ficava doido para abrir para ver também Tem essa outra aqui, capa de polícia, enfim, essa aqui que é exclusiva do pack Miniaturas muito top aqui nesse pack pessoal da Matchbox Mas antes pessoal da gente estar conferindo, já quero falar com você aí que não é inscrito no canal Se inscreva aí no canal, ajuda a gente aí pessoal E também agradecer aos 400 inscritos batendo essa semana aqui no canal pessoal Muito obrigado a cada um que se inscreveu aqui E você que não é inscrito, já se inscreva aí, continua nos ajudando Você que é inscrito, compartilha esse vídeo, continua aqui interagindo aqui no canal Dando like, comentário, nos ajudando porque isso ajuda muito pessoal no canal, valeu? Então galera, vamos conferir aqui né As miniaturas aqui desse pack da Matchbox Já abri aqui do lado Para facilitar aqui para nós Vamos estar tirando aqui pessoal E vamos conferir miniatura por miniatura Olha aqui Que top Né, esse pack aqui Quando eu vi eu me apaixonei Né, porque olha, essa miniatura aqui eu estava muito afim dela Muito top, força nem se fala né Esse da polícia que eu gosto muito também Esse aqui também está lindo Enfim pessoal, o que eu menos gostei aqui do pack foi esse E esse aqui também Que não faz muito parte do que eu coleciono Mas os demais Esse aqui também pessoal, que é exclusivo do pack Está muito top Vamos estar tirando né, um por um Para a gente conferir melhor Deixa eu colocar para cá E vamos focar só na minha Começando por essa pessoal Olha que miniatura show de bola Muito bem detalhadazinha pessoal Retrovisor como a gente pode ver aqui ó Lateral dela aqui, as rodas muito bonitas Agora olha essa frente pessoal Que frente Linda, linda demais Dessa miniatura Show de bola pessoal Essa aqui é a exclusiva né Aqui do pack Top, top Essa aqui é a primeira Muito bonita pessoal Essa miniatura aqui já vai Brigar ali para ver quem vai ficar no expositor Vamos para a segunda pessoal Que é essa aqui ó Esse carrinho aqui da polícia Olha que top Também uma miniatura aí Muito legal pessoal Eu gosto muito dos carros de polícia da Matebox né Tem uma qualidade muito boa Esse aqui não veio detalhado os faróis Da frente, minha antena traseira Mas está show de bola pessoal Muito top essa segunda miniatura aqui Vamos para a terceira aqui do pack Deixa eu ver É um Chevrolet Corvette Olha aqui que top também Muito legal esse Corvette pessoal Olha essa pintura aqui Lateral Olha que tem essa porta aqui em cima Aberta né Esse modelo dele é dessa forma Muito bonito pessoal esse Corvette Não sou muito fã de Corvette pessoal Não é um foco muito Porque eu foco muito em Corvette Mas esse aqui está top pessoal Gostei Vamos para mais um É o próximo É uma miniatura que está muito bonita Está tirando ela aqui Para a gente Ver melhor pessoal Que é esse Volvo Olha que coisa mais linda Top demais pessoal Detalhandozinho a parte de trás Deixa eu ver se foca melhor aqui Isso Olha o nome Volvo Muito top pessoal Muito top Eu gosto da Matchbox Por isso que eles capricham muito Nas miniaturas Olha essa frente pessoal Como está show Show de bola né Miniatura também que está Top demais Essa parte aqui pessoal Eu não sei Se ele é assim mesmo Ou foi a pintura que ficou errada Mas enfim pessoal Também está bem caprichado A frente Olha a traseira Essa é o Volvo Que está Espetacular né Vamos agora para mais Uma miniatura Desse pack Que vem com 4, 5, 6, 7, 8, 9 miniaturas né A outra aqui Essa miniatura aqui Esse jipezinho aqui né Jipezinho aqui também Está legal pessoal Não curto muito né Os jipes Mas esse está legal hein Fora aqui Do pack Achei ele até mais legalzinho Gostei pessoal Bonitinho Vamos agora Com esse aqui pessoal Deixa eu ver se eu acho O nome dele aqui Não está informando Mas eu já tenho Uma miniatura parecida Com essa né Com outros desenhos aqui Não é uma miniatura que eu curto Pessoal mas Veio no pack aqui né A gente Vai ficar para a coleção também Agora vamos para os três aqui Vem entre todas ó Muito bonita essa frente desse carro Tá top 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 demais Vamos para mais um pessoal Que é essa picape olha Olha a picape linda Essa aqui foi uma das que eu mais gostei né Uma das que me fez Comprar esse pack aqui Porque ela está muito bonita Muito bonita mesmo Essa cor também Essas rodas grandes né Olha aqui Dodge Aqui atrás Dodge 1968 Lindo pessoal Lindo demais mesmo Gostei Esse aqui Sem dúvida Vai Com o expositor E o último pessoal O fusquinha aqui Esse fusquinha nessa cor verde né Que eu Também Estava muito afim dele Nome Tax Aqui do lado Top demais Pessoal E olha O legal é que ele vem com Engatezinho Aqui atrás Né Ele vem com esse engatezinho aqui Tem Essas miniaturas da Matchbox Tem muitos que vem com engate né Esse vem com engatezinho pessoal Gostei muito do fusquinha Mais um fusca aqui Para a nossa coleção né pessoal Eu gosto muito de fusca E esse aqui está da hora Pessoal Gostei demais mesmo Então pessoal Essas aqui foram as miniaturas Do nosso Pack Do vídeo de hoje Né Espero que vocês tenham gostado Das miniaturas pessoal Se gostaram Deixa aquele like Pesadão aqui no vídeo Se inscreve no canal Açuma o sininho Toda semana Estamos aqui com um vídeo novo Tá galera Fui Tchau